Música Vocês terão que passar pelo mangue, mas pra passar pelo mangue tem que tomar muito cuidado pra não acordar o jacaré. Vocês tem que ir andando aqui, até chegar ali no final é pra tragar a tia, tá bom? Toma cuidado pra não acordar o jacaré. E pegar os capacetes? Os capacetes servem só nas crianças mais pequenininhas. Vai lá, eu vou subir. Ó, por baixo eu acho que fica mais fácil. Ó, por baixo eu acho que fica mais fácil. Ó, por baixo eu acho que fica mais fácil. O jacaré dorme quieto. Ó, por baixo eu acho que fica mais fácil. Ó, por baixo eu acho que fica mais fácil. Aqui podes ligar no escândalo Sim, sim, sim Su? Obrigada